Eu estou trabalhando no caso da Gabi Petito desde o dia 18 de setembro de 2021. São 5 meses, 23 semanas e 153 dias. Foram produzidos 17 vídeos até aqui. No total, 476 minutos de registros minuciosos. Quase 8 horas de material gravado, editado e postado. Eu analisei o Instagram do Brian Laundrie, eu analisei o Instagram da Gabi Petito. Eu ouvi a família Petito. E eu ouvi o advogado da família Laundrie. Muitas coisas aconteceram e a maior parte delas não tem explicação. A polícia diz uma coisa, os especialistas desmentem. O FBI diz que a investigação acabou e eu me pergunto se algum dia... Ela começou de verdade. No 18º episódio dessa saga, eu decidi rever todos os caras. E reunir todas as inconsistências que foram mal explicadas ou que ficaram para trás. Assim, eu nunca me pedi. E aí, pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito. E hoje nós estamos em mais um episódio da série Na Mira de Casos Criminais. E hoje esse episódio é muito importante. Ele é o 18º dessa cobertura que eu tenho feito desde o começo desse caso. E eu decidi fazer uma análise e trazer questões que acabaram ficando. E muitas questões precisam ser levantadas novamente para que venhamos conseguir entender algumas coisas que não foram bem discernidas. Ou que acabaram se acumulando no meio de tantas situações e reviravoltas que tiveram no meio de toda essa jornada. Eu fiz um levantamento através dos meus roteiros de todo o material que foi produzido sobre esse caso aqui no canal. E após uma análise, eu encontrei 27 questões que ficaram mal explicadas. Algumas delas têm respostas e eu vou trazer para vocês aqui. E outras não. Dessas 27 questões, algumas são muito fortes. Questões que colocam sobre a mira do fogo uma série de questionamentos que podem surgir a partir de contradições dentro da própria investigação. E isso vai ser muito profundo hoje. Então inicialmente eu vou dar algumas das últimas atualizações que tem sobre o caso. Inclusive a primeira delas é bem interessante. E quando eu concluir essa fase inicial, nós vamos entrar direto nessas 27 questões que eu vou repassar com vocês uma a uma hoje. E antes disso eu já quero te falar que se você é novo aqui no canal, aproveita e entra nas nossas outras produções. Se você quiser saber mais do caso Gabi Petito, tem uma playlist aqui. Saga Gabi Petito. São todos os episódios que estão lá. Então a playlist está super organizada. Então está na ordem cronológica dos episódios. Nós temos outras séries aqui. Série na mira. A primeira temporada está incrível. Atualmente já estamos na segunda. Então os casos são muito, muito bons. Casos bem detalhados e com reviravoltas muito interessantes. Nós temos outras séries, inclusive o site do Craiglist. Esse caso é muito, muito forte. Ele vai mexer com você. O caso da madrasta, então, nem se fala. Um caso altamente interessante também é o do Danny Rowling. Ele foi o homem que causou um massacre gigantesco que deu origem ao filme Pânico. Então você vai ficar de boca aberta com a história. Já nós temos casos muito interessantes e fortíssimos na série. Na mira de incendiários. São seis episódios e cinco casos de incendiários americanos. Inclusive a história do Thomas Witt, um incendiário de homens bonitos. Ela vai te deixar revoltado. E o último caso, que é o meu favorito dessa minissérie. do Paul Kenneth Keller, um incendiário espectro, vai te deixar sem palavras com a reviravolta que acontece quando, supostamente, o caso acaba. Uma das produções de maior destaque aqui do canal é o Gustavo Report. Incluindo a minissérie O Psiquiatra que Roubou a Vida do Seu Paciente. Que foi exibido em sete segmentos. Então você também pode encontrar. Tá na playlist super organizada. Essa história joga luz sobre o poder da manipulação. Inclusive de uma autoridade como um psiquiatra tão poderoso. Se você acha que já ouviu tudo sobre manipulação, com certeza precisa assistir esse episódio. Você não vai conseguir dormir até completar todo o ciclo. Nós temos outros casos muito interessantes também. Como o da Pan e Tommy, a história da fita íntima que vazou. Eu conto em detalhes toda a abordagem. Eu trago uma reflexão e uma análise psicológica muito forte no final. E claro, a nova minissérie do Report que é a falsa herdeira. Os detalhes são extremos e as reviravoltas também. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. E claro, eu não posso deixar de falar mais uma das séries mais especiais aqui do canal. A série na mira de escândalos. A primeira temporada está cobrindo o caso do Bill Clinton, as mulheres do presidente. São mais de 15 episódios que já estão disponíveis aqui no canal. Eu cubro exatamente todos os eventos. Desde a origem do Bill Clinton. E todas as pessoas que vão se envolvendo no maior escândalo presidencial da década de 90. Envolvendo Linda Trivia, Paula Jones, Monica Lewinsky, Johnita Brother, Kate Willey e é claro Hillary Clinton. Então para você que quer saber mais, se prepare porque é um thriller político. Então a história, a forma como ela é contada é bem diferente. Então vai lá porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Não se esqueça que tudo está organizado em playlists aqui no canal. Então você pode ir na página principal, lá no início, que está aparecendo aqui para você ver. E você vai descendo e vai encontrando todas as playlists aqui do canal. Não se esqueça que eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas lá de cada caso. Eu também tenho um canal no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, contando os bastidores aqui do canal. Informações quentíssimas sobre nossas novas produções. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos embora para o caso, pessoal. Uma informação bem chocante e recente é que foi divulgado que a família Petito e a família do Brian Lauderd estavam brigando sobre como dividir os bens do jovem casal, que as autoridades apreenderam como prova após ambos terem desaparecido. E recentemente, ambas famílias fizeram um acordo para separar as coisas do casal que foram liberados pelo FBI. A revelação de um acordo sobre suas posses ocorreu quando a família da Gabi se reuniu com os agentes federais no escritório do campo do FBI em Tampa. Isso no dia 18 de janeiro. Segundo os relatos, a família do Brian tentou recuperar o caderno que as autoridades encontraram perto do corpo de seu filho e não está claro se isso faz parte do acordo que foi alcançado entre eles. Também temos uma nova atualização porque no dia 12 de janeiro, o relatório sobre a investigação de como a polícia procedeu quando o Brian e a Gabi foram parados foi liberado pelas autoridades. Depois que uma queixa formal foi apresentada ao Departamento de Polícia da cidade de Moab, uma agência independente de aplicação da lei concluiu uma revisão completa do incidente de violência doméstica no dia 12 de agosto de 2021 envolvendo a Gabi e o Brian. E esse relatório investigativo da agência independente concluiu que os policiais que responderam ao incidente cometeram vários erros não intencionais que resultaram do fato de que os policiais não citaram a Gabi por violência doméstica. Então a cidade reconhece que essa descoberta pode levantar questões e a questão é examinada extensivamente no relatório investigativo e esse relatório tem 102 páginas. Então esse relatório recomendou melhorias tanto nas políticas quanto no treinamento do Departamento da Polícia e essas recomendações incluem fornecer treinamento adicional em investigação de violência doméstica bem como treinamento jurídico adicional para garantir que os oficiais entendam as leis e estatutos estaduais. A polícia de Moab também diz que existem planos para adicionar o especialista em violência doméstica que é treinado para supervisionar os incidentes investigados pelos oficiais de Moab e eles também pretendem implementar treinamentos e testes adicionais contínuos para garantir que os oficiais entendam as políticas e procedimentos. A cidade de Moab publicou suas sinceras condolências à família da Gabi e diz que seus corações estão com eles enquanto continuam a lidar com a trágica perda de sua filha. Quanto aos oficiais, o relatório incluiu uma entrevista com o oficial Pratt que claramente continua traumatizado após sua falha em evitar o que aconteceu com a Gabi e quero fazer um parênteses aqui que evitar é entre aspas porque há todo um contexto nessa situação aqui e nós sabemos muito bem disso. Inclusive eu li a parte do relatório que descreviu um pouco como esse policial estava se sentindo e deu para perceber que isso mexeu demais com a cabeça dele. Ele até disse que ele faria qualquer coisa para impedir que aquilo tivesse acontecido e o relatório concluiu com sinceridade que tanto o Pratt e o colega dele, o Daniel Robbins, ambos acreditavam no momento que o que eles estavam fazendo era a decisão certa com base na totalidade das circunstâncias apresentadas. Outro ponto interessante foi que no dia 24 de janeiro pessoas de interesse foram identificadas na dupla tragédia daquele casal recém-casado de Utah às duas moças, Kaylan e Crystal. E o FBI descartou oficialmente o Brian como responsável pelo que aconteceu com ela. Lembrando que em setembro os investigadores revelaram que estavam procurando ativamente possíveis conexões entre o desaparecimento da Gabi com o que aconteceu com essas moças. O pai da Crystal, se eu não me engano, o Sean Paul, ele ainda disse para uma emissora de rádio que ele acreditava completamente nessa revelação da FBI, que ele achava que o Brian não tinha nada a ver com isso. E por fim, os promotores federais em IOMEN rejeitaram oficialmente as acusações de fraude contra o Brian, lembra que ele pegou o cartão da Gabi e saiu gastando por aí. E o juiz distrital dos Estados Unidos, Scott Sankanvaldum, assinou na quarta-feira a ordem de retirada das acusações contra o Brian pela acusação de prejuízo, o que significa que as acusações não poderão mais ser apresentadas em seu tribunal. Eu assisti um longo depoimento que a família da Gabi, o pai, o padrasto, a madrasta e a mãe deram e eles estavam relatando um pouco sobre a infância dela, o quanto ela era carismática, o quanto ela era gentil. Inclusive, eu tive acesso a muitas fotos que não estavam no Instagram, que não haviam sido liberadas pela mídia. E dá pra ver ainda como essa família está completamente abalada, principalmente porque a madrasta e o padrasto, eles eram muito envolvidos com a Gabi. Basicamente, o pai da Gabi se casou com outra mulher quando a Gabi tinha um ano. E, basicamente, ao mesmo tempo, a mãe da Gabi se casou com o atual marido, também nesse mesmo período. Então, significa que a Gabi cresceu, literalmente, com quatro pais. E o mais interessante é que a mãe da Gabi relatou que ela não viu nada de errado no Brian, nenhuma bandeira vermelha, ele parecia ser calmo, gentil, doce, amável e que não havia nada que pudesse indicar que algo estava errado. Porém, a última vez que ela viu a filha, que foi quando a Gabi foi lá pra mostrar a van que ela havia comprado e pra dizer que ia sair viajando em Van Life, a mãe da Gabi, na despedida, deu um abraço muito forte nela e sentiu algo diferente. Foi um abraço muito intenso. E hoje ela entende que toda a intensidade desse abraço era já simbolizando que seria o último. Agora que eu entreguei essas atualizações pra vocês, nós vamos entrar nas questões que eu listei aqui sobre esse caso. E essas questões serão apresentadas em ordem cronológica dos fatos e eventos. Então, tudo que foi revelado e tudo que veio à tona, a partir de tudo isso, nós vamos começar do zero. Então, a primeira questão começa com a última postagem da Gabi, que foi uma sequência de sete fotos em um post do Feed no dia 25 de agosto. E na legenda ela escreveu Feliz Halloween. E há uma pergunta aqui, será que essa postagem realmente foi dela? Porque Feliz Halloween não faz sentido. Ainda faltava muito para o dia 31 de outubro. E outro detalhe que realmente chama a atenção de que talvez possa ter sido o Brian que fez essa postagem, é a total ausência de hashtags que ela usava em suas postagens anteriores. E nessa, não tinha nenhuma. Então, quando você compara em retrospecto, há uma diferença gritante aqui. Em 1º de setembro de 2021, o Brian voltou sozinho para a casa de seus pais em North Port, na Flórida. Todo mundo sabe disso. Então, a primeira questão que diverge com a conduta dos pais é sobre o dia 6 e 7 de setembro, onde o Brian e a família saíram para acampar no Fort DeSolto Parque, no condado de Pinelas. A irmã do Brian, que inclusive levou os seus filhos nesse acampamento, disse que não estranhou, que não perguntou sobre a Gabi, que ela não fazia ideia de nada. Como ela não morava na mesma casa, morava em outro local, isso é passível de questionamento. Talvez ela realmente sentiu que alguma coisa estava errada, mas não imaginou a profundidade deste erro. Mas os pais do Brian sempre estarão em descrédito quando se trata dessa situação nesse exato momento. Ele saiu com a moça da casa dos pais dele para viajar pelo país. E ele volta sem a moça na van dela. Que tipo de pai e que tipo de mãe não perguntariam nada sobre essa moça? Porque, segundo eles, eles não sabiam de nada. Então eu estou falando aqui em cima das palavras do advogado, do Steven Bertolino. Levanta a mão se esse questionamento faz sentido para você. Questão 3. A mãe da Gabi e o pai da Gabi deixaram milhares de mensagens para os pais do Brian e para o próprio Brian. Eles nunca atenderam as ligações e nem responderam as mensagens. Essa conduta dos pais do Brian faz sentido para um casal que supostamente não sabe nada do que aconteceu com essa moça, considerando que o Brian supostamente não falou nada para eles? Se esse questionamento faz sentido para você, levante a mão. Gabi foi dada como desaparecida em 11 de setembro. No mesmo dia, o FBI se envolveu no caso. Além do FBI, havia mais duas agências de polícia. Nenhuma delas interrogou ou falou com o Brian pessoalmente. Essa questão, por mais que seja estranha, tem explicação. A quinta emenda garante o direito de você não se incriminar. Então o Brian e os pais do Brian tinham por direito a opção de se recusar a falar com a polícia ou a passar por qualquer interrogatório que fosse. Então nesse aspecto, os agentes realmente não tinham o que fazer. Questão 5. O Brian saiu pela porta da frente, entrou dentro de seu carro e foi embora. E é aqui que a gente entra em duas controvérsias. Uma vertical e outra horizontal. Inicialmente a polícia disse que não estava vigiando a casa. A polícia disse isso e eu comentei a respeito em um dos primeiros vídeos. Se eu não me engano foi o segundo. Acontece que posteriormente veio à tona que a polícia estava sim monitorando a casa e que câmeras foram colocadas no quintal no dia 12. Então é aqui que a história para de fazer sentido. Estamos dizendo que havia milhares de agentes vigiando as câmeras e ninguém viu o Brian saindo. Então se havia um monitoramento físico, sei lá, dentro de vans, carros, ali por perto, ou então se tinha várias pessoas olhando para as câmeras de segurança e ninguém viu o Brian saindo, é realmente de se perguntar como isso aconteceu. É como se essa gravação agora fosse você me vigiando e você está em frente à tela do seu computador e essa câmera está me gravando. E eu levanto daqui e saio. Essa cadeira fica vazia. E você então não percebe isso? Se você acha que esse questionamento faz sentido, levanta a mão. Questão 6. O Brian saiu no Mustang e ninguém o seguiu. Ok, já passamos por isso. Porém, quando esse carro voltou alguns dias depois, uma pessoa de boné entrou para dentro da casa e essa pessoa era a Roberta Laundrie, a mãe do Brian. Aí os agentes treinados, formados e especialistas ligaram para os seus superiores e disseram Brian está aqui, ele voltou, está tudo certo. A mãe do Brian é baixa, o Brian é alto, careca e magro. Como inúmeros agentes confundiram essa senhora com esse rapaz? Estamos falando que se tivesse, por exemplo, 10 agentes vigiando aquelas câmeras, todos eles olharam para aquela senhora e disseram Gente, olha o Brian, é ele que viu, ele retornou, está tudo certo, liga e avisa. Olha lá o Brian, vocês estão vendo? A roupa está meio feminina, ele deu uma engordada, também perdeu um pouco de altura, mas está tudo certo e ele voltou. Se esse questionamento faz sentido para você, levante sua mão. Questão 7. Em 17 de setembro, o Brian foi dado como desaparecido por seus pais. Que afirmaram não tê-lo visto desde o dia 14 de setembro. Porém, no dia 5 de outubro, o advogado veio ao público, Steven Bertolino, que já era porta-voz da família, e anunciou uma correção na história dos pais. Ele disse que os pais do Brian sentaram e conversaram e descobriram que o Brian não sumiu no dia 14, mas sim no dia 13. Ok, dia 17 foi o dia da queixa. Dia 17 foi sexta-feira. O Brian saiu pela porta da frente na segunda-feira. Mas eles se confundiram e disseram que foi na terça. Quando foi a última vez que você viu seu filho? Na terça-feira. Se fosse semanas, três semanas, daria para realmente confundir os dias. Mas em um curto espaço de tempo como esse, eles confundirem a segunda-feira com a terça-feira não parece incrível. Se esse questionamento faz sentido para você, levante sua mão. Questão 8. Quando a polícia começou a procurar o Brian no parque, os pais se recusaram a participar das buscas. Então, depois de muito falatório sobre esse comportamento apático, o pai do Brian, sem a esposa, decidiu ajudar nas buscas no dia 7 de outubro. Câmeras registraram ele rindo durante a busca por seu filho desaparecido. Em toda a minha vida, em todos os casos que eu já narrei aqui e trouxe para o canal, até as pessoas culpadas fingiam estar desesperadas na busca por alguém que sumiu, que elas realmente levaram essa pessoa ao fim da vida. Quem dirá? Quem realmente não sabe de nada? Então, os pais do Brian, além de não ajudar na busca pelo filho desaparecido, no único dia em que o pai resolve ir ajudar, ele está completamente tranquilo, rindo para lá e para cá e conversando. Se esse questionamento faz sentido para você, levante sua mão. Quando ele estava saindo da casa e indo para a reserva, as câmeras que estavam lá na hora registraram que o pai do Brian tinha um caderno na sacola. Por que ele iria precisar de um caderno para procurar o seu filho? Por quê? Esse questionamento faz sentido para você? Levante sua mão. Questão 10. Em 19 de outubro, o parque foi reaberto, depois que o FBI desistiu das infrutíferas buscas que duraram 30 dias e gerou gastos de milhões de dólares do contribuinte americano. Nessas buscas, Cães e Canove tentaram farejar alguma coisa, mas não encontraram nada. Pois bem, no dia 20 de outubro, os pais do Brian foram lá e em menos de 20 minutinhos, eles acharam o caderno do Brian e, consequentemente, o corpo também. Então, eles acharam aquele caderno que tem a confissão. Já vamos falar sobre isso mais tarde. Sem emoção nenhuma, eles entregaram para o agente ali, depois de um bate-papo, lógico, a gente estava ali conversando super tranquilo. E depois, os agentes chegaram neles e disseram, vocês podem mostrar onde acharam esse caderno? E eles falaram, lógico, vamos lá. E os agentes foram lá e encontraram o corpo. Se essa sequência milagrosa de eventos faz sentido para você, por favor, levante sua mão. Questão 11. No dia em que os pais foram lá e encontraram o filho, as câmeras corporais dos policiais não estavam funcionando. Se isso parece suspeito para você, por favor, levante sua mão. Depois daquela conversa, daquele bate-papo, eles entregaram para o agente o caderno que pega as evidências sem luvas. A maioria das pessoas não entende como isso tudo é escandalosamente impróprio. Uma evidência daquele porte, numa investigação daquele tamanho, um escândalo nacional que já tinha tomado a mídia internacional. O agente simplesmente sem luvas, sem o menor pudor, pega a evidência. Depois que os pais também tocaram na evidência. Se esse comportamento parece suspeito para você, por favor, levante sua mão. Questão 12. Também notei que a mãe do Brian entrou lá com o que parecia ser uma mochila cheia. Porém, embora o Steven Bertolino já tenha dito duas coisas, inicialmente foi relatado que os pais do Brian estavam indo àquele parque apenas para se encontrar com a polícia e com outros investigadores. Então, por que ela estava levando uma mochila cheia? E aí a gente vai para a questão 13, que já é outra versão que o Steven Bertolino disse que eles foram lá para procurar o filho. Ok. Porém, a mãe do Brian, estranhamente, foi fazer buscas de short em um parque que a polícia anunciou aos quatro ventos que era infestado de pernilongos, insetos e outros bichos. Então, como alguém iria fazer uma busca por seu filho com as pernas desprotegidas daquele jeito? Esse questionamento faz sentido para você? Levante sua mão. E então nós entramos na décima quarta, porque o Chris e a Roberta, simplesmente conforme aparecem no vídeo, se separaram. Ela desce uma trilha, ela mal consegue andar, vocês conseguem ver ali. E então ela fica parada ali, enquanto o Chris passa por um mato grosso, numa área florestada, não desceu por nenhuma trilha e então ele corre direto para os itens do Brian. A forma como eles se locomovem ali dentro do parque não faz sentido. Simplesmente não parece que eles chegaram àquele parque sem nenhuma orientação. Parece que eles chegaram ali e sabiam exatamente aonde ir. Se isso faz sentido para você, levante a mão. Questão 15. Nem o Chris, nem a Roberta receberam um walkie-talkie ou qualquer outro meio de sinalizar aos investigadores quando eles encontrassem algo. Depois de tudo o que aconteceu, todos os escândalos, é berrante que nenhuma autoridade se preocupou em dar um walkie-talkie, em dar até mesmo um celular e falar, olha, liga para a gente se vocês verem alguma coisa, não toquem em nada, tá? Se esse questionamento faz sentido para você, por favor, levante a mão. Questão 16. Cadê os agentes que deveriam estar com eles? Onde esses agentes estavam? Se as autoridades haviam encerrado as buscas, significa que os agentes não tinham nada para fazer naquela área, exceto estar acompanhando os pais. Mas eles simplesmente não fazem. Os dois agentes se espalham misteriosamente e os pais ficam por conta própria. Se isso faz sentido para você, levante sua mão. Questão 17. Os pais do Brian, abaladíssimos com o destino trágico do seu filho, tiveram cabeça para pegar fila no correio, andar na rua, conversar no celular e depois ir ao mercado, quando haviam descoberto o corpo dele minutos depois de sair do parque. Isso é tão estranho porque hoje em dia as pessoas ficam abaladas tão facilmente e quando isso acontece elas mal conseguem sair da cama. Então, na minha cabeça, não faz sentido como esse casal conseguiu ir ao correio, falar ao celular tranquilamente no meio da rua, ir ao mercado, como se nada tivesse acontecido. Não faz sentido. Se esse comportamento deles faz sentido para você, por favor, levante sua mão. Questão 18. No dia 22 de outubro, dois dias após o corpo do Brian ser encontrado, os resultados da autópsia saíram e os resultados foram inconclusivos. Quando o corpo da Gabi foi encontrado no dia 19 de setembro e o corpo dela estava em melhores condições, os resultados da autópsia saíram no dia 12 de outubro, 23 dias depois. Então o corpo do Brian, que estava em péssimas condições, para dizer o mínimo, demorou apenas dois dias para que os resultados saíssem. E o corpo da Gabi, que estava em melhores condições, percorreu o tempo de 23 dias. Parece bem equilibrado, não? Eu não sou antropólogo, eu não sou legista. Então talvez possa haver uma explicação bem lógica para esse... Então se houver alguém que saiba mais sobre esse assunto e tiver informações interessantes, por favor, entre em contato que eu vou achar muito interessante entender melhor desse assunto. Detalhe extra é que um dia após ser revelado que a Gabi havia sido estrangulada, o pai do Brian, que não saía há dias de casa, resolveu sair para cortar grama. Não tenho dúvidas que ele demonstrou muita empatia. Quando o corpo do Brian foi encontrado, iniciou-se uma polêmica envolvendo os cães K9. Especialistas da área começaram a questionar o fato dos cães da polícia não terem encontrado os ossos do Brian antes. E a polícia ainda chegou a dar uma declaração dizendo que o problema era as pessoas que não entendiam que os cães não são localizadores de corpos, mas sim caçadores de odores. A polícia ainda disse que a água impedia com que os cachorros sentissem o odor. E os especialistas ficaram chocados. Especialistas que trabalham com K9 a vida inteira. E eles vieram publicamente desmentir as autoridades, contestando as elegações e enfatizando o quanto as afirmações policiais eram absurdas, considerando que cães K9 sentem odor até mesmo debaixo d'água. Um especialista, inclusive, chegou a dar uma entrevista para um programa de televisão e eu assisti a entrevista dele. E ele disse que era altamente suspeito 30 dias de busca enquanto cães K9 não encontravam nada e os pais simplesmente acharem o filho em menos de 15 minutos. Questão 20. Depois que as autoridades perceberam que a busca deles havia sido uma maravilha, já que não encontraram nada e os pais do Brian foram lá em 15 minutos e encontraram tudo, ao invés das autoridades fecharem o parque novamente para fazerem uma nova busca, eles simplesmente viraram as costas e foram embora. Resultado, uma tiktoker chamada Olivia Vitale foi por conta própria fazer buscas no parque e encontrou a garrafa de água do Brian. Para vergonha das autoridades, ela nem tocou na garrafa com suas próprias mãos, ela chamou as autoridades que foram lá e recolheram o recipiente. Se esse comportamento das autoridades faz sentido para você, por favor, levante sua mão. Questão 21. E essa é grave. Os restos do Brian foram enviados a um antropólogo. Isso no dia 22 de outubro. Ok, já falei isso antes. Agora, segura essa, porque no dia 2 de novembro, o indivíduo que trabalha na polícia revelou para um casal van life de youtubers que o Brian havia atirado em si mesmo. Dia 4 e 5 de novembro, eu soltei essa revelação com exclusividade aqui no canal. Basicamente, essa informação era na base do boato. E eu disse isso aqui. Eu ouvi, eu assisti o vídeo, ouvi o casal falando. Milagrosamente, eu encontrei essa informação algumas horas depois deles terem postado o vídeo. Foi milagre, porque aquele vídeo surgiu para mim do nada. E eu resolvi assistir. E estava lá a informação no meio do vídeo. E o interessante é que no dia 23 de novembro, foi anunciado que o antropólogo concluiu que o Brian havia partido de um ferimento de bala autoinfligido. E que a forma de como isso aconteceu havia sido, de fato, suicídio. E o mais interessante foi a declaração do antropólogo que diz que eles demoraram para chegar a essa conclusão porque os ossos estavam na água. E é aqui que a história não bate de novo. Esse escritório do antropólogo não era na mesma delegacia. Se esse profissional só chegou nesse resultado no dia 23 de novembro, como é possível que no dia 3 de novembro nós já estivéssemos sabendo disso? Isso faz sentido para você? Se isso faz sentido para você, por favor, levante sua mão. Questão 22. O repórter Brian Austin foi à cidade de Moab procurar gravações dos estabelecimentos por onde o Brian e a Gabi passaram. E para a surpresa dele, e maior ainda para mim, essas gravações desapareceram. É como se eles não existissem. E o pior, eu descobri que a polícia foi lá nessa cidade apenas no dia 27 de setembro. Considerando que do dia 11 ao dia 27 é muito tempo, não é tanto tempo para essas filmagens sumirem ainda assim de forma misteriosa. Eles ficaram semanas nessa cidade e em todos os lugares essas gravações simplesmente desapareceram. Sem mais nem menos. A única gravação existente é a gravação da polícia. Eu inclusive já disse isso aqui. O americano médio é filmado 238 vezes por semana e ninguém tem uma filmagem deles. Se esse questionamento faz sentido para você, por favor, levante sua mão. Questão 23. A moça que testemunhou a briga no restaurante e contou tudo o que ela viu lá no Instagram foi severamente contrariada pela dona do restaurante, que disse que o Brian e a Gabi queriam roubar o estabelecimento saindo sem pagar. O FBI não se pronunciou novidade, mas temos aqui dois testemunhos que divergem severamente entre si e mesmo assim ficou por isso mesmo. Uma testemunha disse que o Brian gritou, berrou, fez escândalo, o Gabi chorou. A dona do restaurante, semanas depois, disse que não teve briga, não teve grito, apenas Gabi saiu sem pagar e depois voltou pedindo seu dinheiro de volta. Se esse questionamento faz sentido para você, por favor, levante sua mão. Questão 24. A capa azul. Esse detalhe eu trouxe aqui no episódio em que eu analisei o Instagram do Brian, inclusive é um dos melhores episódios da saga da Gabi, porque tem muita informação naquele vídeo. E naquele vídeo, além da gente ter aquela revelação surpresa das portas da van se fechando, também notamos que a capa azul estava lá quando o Brian e a Gabi foram parados pela polícia. Porém, quando as autoridades divulgaram a imagem da van depois que ela havia sido apreendida, a capa azul do Brian não estava mais lá. Essa capa azul tem alguma coisa a ver com o crime, porque simplesmente aquela capa, que não é uma capa que as pessoas tiram a toda hora, a qualquer momento, por qualquer coisa, desapareceria. Então esse tópico nunca foi abordado pelas autoridades. Simplesmente nós percebemos que algo não fazia sentido aqui. A capa estava lá antes, mas não estava depois. Aonde essa capa foi parada? Se esse questionamento faz sentido para você, por favor, levante sua mão. Questão 25. Há um outro detalhe aqui, muito, mas muito revoltante. Quando o Brian sumiu, várias pessoas começaram a fazer buscas por conta própria. Homens, mulheres, jovens e até crianças. Acontece que enquanto civis inocentes e potencialmente despreparados, estavam saindo por aí para encontrar o Brian, o FBI não avisou ninguém que ele estava armado com uma pistola. O FBI sabia disso desde o dia 17 de setembro. Não houve nenhum aviso para as pessoas do tipo Ele pode ser perigoso e ele está armado. Eu acho que uma coisa dessa é inadmissível. Eles deveriam ser processados porque ocultar uma informação dessa gravidade. Porque enquanto pessoas do país inteiro estavam fazendo investigações por conta própria, a polícia retém uma informação dessa gravidade. Se a situação fosse outra, isso poderia ter terminado em uma grande tragédia. Se esse comportamento do FBI faz sentido para você, por favor, levante sua mão. Questão 26. O celular da Gabi não foi encontrado e o celular novo do Brian não foi encontrado. Questão 27. Por que o FBI não liberou nenhuma imagem da confissão do caderno? Não tivemos nenhuma confirmação de perícia, de caligrafia? Não tivemos explicação do motivo? Como o Brian escreveu? O que ele escreveu? O que ele disse? Fui eu que fiz aquilo com a Gabi? Eu estava irritado, bravo e perdi a cabeça? Ou ele simplesmente escreveu em uma página? Fui eu quem tirou a vida de Gabi Petito e pronto. Por que não há mais detalhes sobre essa passagem? Considerando que o FBI diz que a sua investigação havia sido concluída com essa revelação. Então por que reter mais detalhes do público? Por que não revelar toda a informação? Se esse questionamento faz sentido para você, por favor, levante a mão. Então vamos fazer um balanço geral dessa situação. Quem encontrou o corpo de Gabi Petito? Um casal de youtubers. Quem encontrou o corpo de Brian Laundrie? Seus pais. Quem localizou seus pertences? Seus pais e uma tiktoker. Pai do Brian é visto com um caderno no único dia em que vai ajudar nas buscas. Os pais do Brian encontram um caderno quando as buscas acabam. Um agente sem luvas pega o caderno. O FBI confirma uma confissão. FBI encerre a investigação. Caso encerrado, fechado, lacrado, acabou. Em um dia o FBI anuncia a confissão no caderno, sem dizer se lá continha o motivo. No outro dia, eles dizem que tem uma pessoa de interesse no casal da Kaylin e da Crystal. O Brian estrangulou a Gabi. Algo que alguns de nós já tinham pensado nessa possibilidade antes dessa informação ser revelada. E o interessante é que pra matar alguém assim, leva em média dois minutos. Dois minutos é muito tempo. Nós estamos falando de uma frieza extraordinária. E observem esse tempo de dois minutos pra vocês verem se isso realmente não faz sentido. Então quando a gente olha pro perfil psicológico do Brian, que é um perfil na base da suposição, considerando que eu nunca fiz uma entrevista com ele, não tem acesso aos seus dados médicos, psicológicos e nem nada do tipo, algumas coisas se desencontram. Inclusive faz gerar uma dúvida. Será que o Brian realmente escreveu uma confissão nesse caderno? Esse caso tem sido uma tempestade desde o início. Mas agora, esse caso é o que parece. E o que parece pra você? Porque com sinceridade, tem muita coisa aqui que não faz sentido. Eu fiquei feliz quando gravei o outro vídeo, porque eu pensei na família da Gabi. E olhando pros fatos, eu me pergunto o que está acontecendo ou o que aconteceu. E no nono vídeo dessa saga, eu comentei que algo maior pudesse estar acontecendo. E talvez essas dos bastidores estiveram percorrendo toda essa trama e passamos perto de algumas delas. Mas quando falamos de bastidores, são eventos que estão por trás das cortinas. Eventos de longe acesso do público. E eu sei que vocês têm muitas teorias, metade aqui acredita que o Brian ainda está por aí. E eu respeito essa crença, afinal, o dia em que as pessoas pararem de perguntar o que ninguém mais pergunta, aí é sinal, chegamos no fim da liberdade. E eu abri a página do Wikipédia pra ver como as informações do caso da Gabi estavam sendo relatadas por lá. E o mais interessante é como os fatos estão descritos. Não há menção alguma das discrepâncias da investigação. E é interessante que a imprensa americana seguiu em frente. E aqui no Brasil, essa história será recontada, aliás, como já está sendo, como um caso com um começo, meio e fim. Mas sabíamos que isso não é verdade. Porque a verdade pode ser o que você quer que seja. A verdade pode ser o que você ouve ou até algo que você acredita. Mas de verdade, a verdade não é uma filosofia. A verdade é o que é, queira você acreditar ou não. E muitas vezes a dúvida é como uma semente. Uma semente plantada para causar descrédito no que estamos vendo, no que estamos sentindo e ouvindo. A dúvida pode ser plantada apenas com argumentos de um terceiro, sem que haja muita base ou detalhes importantes. E a dúvida pode ser estipulada também por pessoas que observaram detalhes que outras deixaram passar. Mas a dúvida que eu levanto hoje é com os olhos nos fatos. Os fatos que eu apresentei aqui e que não serão esquecidos pelos mais assíricos. E esse pode ser o meu último vídeo sobre a Gabi Petito. Pode ser que não surja mais nada. E eu espero, eu torço, que se algo surgir, seja para revelar as partes que ainda não entendemos. Seja para esclarecer o que ainda está obscuro e o que definitivamente está escondido. Seja com quem está morto ou com quem ainda pode estar vivo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, dá o seu like. Passe esse vídeo para frente. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir, precisam receber essa mensagem. Tem muitos detalhes interessantes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me siga no Instagram, GustavoNFCCanalista. Confira o meu canal no Telegram. Se você quiser saber mais sobre mim, conheça o meu livro, Perfeito Estranho. Já está disponível nas livrarias, nas plataformas digitais. Mas no meu site, se você adquirir por lá, você ganha um pôster exclusivo, marcadores e o livro autografado, se você quiser. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma série de maldições hereditárias. E ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar escondido dentro de sua própria casa. Os mistérios aqui são imperdíveis e esse livro tem respostas para você. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo caso. E nunca se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho